Olha a glória! Aleluia, glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, glória! O filho pode perder sua mãe Viver sem ela O amante pode perder seu amor Viver sem ele O rei pode perder o seu reino Viver sem ele Amor pode perder o seu reino Viver sem ele Mas viver sem Deus não vai Sem o sentido É como um peixe morando É um perigo É um perigo Que não pode voar Viver sem Deus não vai 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 Viver sem Deus não vai